E o pé de salsa tá lindo gente, olha pra ir Aí galera, essa aqui é a minha calyxia Como vocês podem ver Ela é uma planta, ela tá em minha varanda E ela tá crescendo assim tortinha porque ela Tá sempre procurando o sol, né E minha varanda ela pega pouquíssimo sol Pega o sol mais perto da manhã Agora interessante Que ela, eu já vi aí em alguns vídeos Ela dá uma flor muito bonita, a minha não deu ainda Né, eu acho que é nova E ela é um tipo de circulenta Então as folhas dela são muito frágeis Então todo cuidado é pouco Você vê que aqui ó Eu me remanejo, às vezes aqui Por falta até de espaço Ela quebra muito fácil Mas o interessante dela Essas, esses galhinhos que nascem ao redor dela Como é muito lindo, né Isso aqui dá uma flor super linda Na ponta dessa, da calyxia Dessas, 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 dessas bichinhas aqui Dessas mudazinhas aqui Ela dá uma flor Eu vi, eu vi uma Que é uma flor muito linda Não sei se é dessa mesmo Mas é linda a flor Né E o interessante é que você pode estar fazendo muda dela Facilmente Tá vendo A raiz aqui, ó Ó Então são Ele é rodeado disso aí Desses galhinhos É muito lindo Lindo, gente Essa calyxia Ela nasce na Bem no meio da folha Tá vendo, ó Então são vários assim Como vocês podem ver, ó Então é uma planta de fácil cultivo Não precisa de muita água Não precisa de muito sol Você consegue ver isso, né Porque minha varanda não bate muito sol Né E ela consegue Um estilo de trepadeira, né Muitos galhinhos ao redor dele Todo aqui, ó Muitos galhinhos Não sei se esse vídeo vai ficar bom Porque E São Vai dar sete horas da manhã E o sol tá passando aqui Tá refletindo muito o sol aqui na varanda É bom, né Pra as plantas Mas pra filmagem Não E aqui eu tenho esse mudinho Eu já fiz antes Como vocês podem ver Eu botei dois galhinhos aqui Que tá Essa Tá crescendo essa muda linda Linda, linda também Tá vendo, ó A muda bem bonitinha mesmo Esse galhinho Esse daqui é menorzinho Ela tá bem novinho E esse que tá com esses dois galhinhos aqui Vai crescer E aí fica como ela Eu posso estar separando se eu quiser Né Eu acho que se eu separar Vai dar uma resistência Ela melhor Vai dar uma força A ela Porque ela aqui Vai ficar Duas Dois galhos Em um tronco E o vi Vai ficar bem frágil Agora Olha o interessante Dessa planta Dessa planta Aqui, ó Que ela nasce por dentro da folha A folha E o buraco Ela cria na folha Até ainda Mas não são todas Assim Ou ela Enfraquece Ela engrossa Porque os outros Não tão assim Agora tá lá Brotando aqui, ó É muito interessante É muito linda Essa calista Calista Ele é Então Essa é a forma De que você Tinha uma calista Aí Se tiver novinha Ainda Não se preocupe Ela vai tá fazendo Muda Vai dar Vai dar B6 Galhão Sinfone E tá fazendo Muda Muito legal Essa é a minha calista Que eu apresento pra vocês Se vocês gostarem Aí Né Inscreva no canal Dá um joinha Antes de não crescer Gente Esse é o meu joinha Muito importante